Gravar um vídeo aqui de boné da Lacoste É o seguinte, esse boné é um boné da Lacoste todo na cor preta Todo inteiro na cor preta E tem só o jacaré da Lacoste bordado aqui na frente Bem pequenininho Vocês podem ver bem pequenininho o bordado em alto relevo E é um boné aba normal curva Masculino Todo na cor preta E tem somente o bordado aqui do Do jacaré da Lacoste aqui na frente Só o bordado aqui do jacaré Ele é todo preto E mais um detalhe importante Esse boné tem o fecho O fecho de regulagem dele É de fivela E além de ser de fivela Não é de tecido É de napa É couro sintético Não é couro puro É um couro sintético De couro vim As pessoas chamam de couro vim De fivela Tá ok É só você ajustar aqui O fecho de regulagem Para diminuir ou aumentar Certo Então é um boné todo na cor preta E tamanho único Tamanho único que tem o fecho de regulagem E todo preto Como vocês podem ver A aba normal curva E é o seguinte Esse boné aqui Eu estou mostrando aqui Esse boné Porque estou vendendo Aqui na internet Pelo Whatsapp E eu coloco meu Whatsapp Embaixo na descrição É só você clicar É só você clicar Ou clicar não Digitar Me chamar no Whatsapp E a gente marca Para você comprar esse boné Tá ok No caso Eu poderei entregar em mãos Num terminal de ônibus Num estação de metrô Ou trem Eu estou aqui próximo Da capital de São Paulo No ABC Paulista Aí pode ser Na capital São Paulo Ou aqui Nas cidades do ABC Paulista Tá ok Aí eu entregarei em mãos E é o seguinte Eu aceito também Além de dinheiro Eu aceito também Cartão e Pix Porque eu tenho A maquininha do UOL Do PagSeguro Do UOL E com bobina Com papel Essa etiqueta no ato Para você Se você for pagar No cartão No Pix Via QR Code No Pix Na maquininha Tem o papel Papel Sai no meu nome Maquininha no meu nome Tudo ok Tudo certinho Tá ok E para ficar melhor Para mim e para você Mais seguro A gente pode marcar Num terminal de ônibus Ou no De metrô Ou trem Aí você pegar o boné Já sairá O boneco na cabeça Tá ok Dinheiro Cartão ou Pix E mais um detalhe Caso você não compre boné Não use boné Por favor Colabore comigo Contribua comigo Caso você possa E queira Eu coloco meu Pix Aí na descrição Aí embaixo E um botão De um link Do botão De doação No Paypal Aí caso você não tenha Pix Queira fazer uma doação E tenha conta do Paypal Eu ficaria muito grato E com certeza Deus iria lhe dar Em dobro Para você Você contribuindo comigo Tá ok Aceito qualquer contribuição Qualquer quantia Para me ajudar Caso você não compre o boné E caso também Você não compre o boné Mesmo que compre ou não Colabore ou não Contribui ou não Não se esqueça De se inscrever no meu canal Para se inscrever no meu canal Para você ter uma conta No meu YouTube Ter um e-mail Ter uma conta do Google Ter um canal do YouTube E para você se inscrever No meu canal Não paga nada É de graça Tá ok É de graça Não paga nada Então Se você ainda não se inscrever No meu canal Por favor Se inscreva no meu canal Para me ajudar Para fortalecer Tá ok E comenta aí embaixo Também comenta Comenta E dá um like Para ajudar nesse vídeo Tá ok Eu percebi Que as pessoas Estou gravando vídeos De boné Porque estou precisando De dinheiro Para pagar as contas Percebi Que as pessoas Estão comentando Poucas pessoas Estão se inscrevendo Comentando Entendeu Dando like Nos meus vídeos Porque eu parei De gravar vídeos Andando nas ruas É isso Minha GoPro Quebrou meu amigo Se vocês puderem Me ajudar aí Colaborar comigo Comprando os bonés Ou contribuindo comigo Dando uma doação Para me ajudar Eu irei comprar Uma GoPro nova Que é minha GoPro Há 5 De mais de 5 anos Já era Quebrou As baterias Também pifaram Tudo pifou Não está dando Para mim gravar vídeos Andando na rua Nas vilas Nas ruas Nos bairros Para mostrar para vocês As ruas As avenidas Os comércios As vilas Os bairros As cidades Do ABC Paulista A capital de São Paulo Entendeu? Então me ajuda aí Me ajuda que eu te ajudo Uma mão lavar a outra Entendeu? Você está entendendo? Então se você estiver assistindo Nesse vídeo aí Colabora comigo Me ajuda Me ajuda que eu te ajudo Uma mão lavar a outra Tenho certeza Que Deus irá lidar Em dobro Para você Então muito obrigado Por assistir meus vídeos Agradeço mais uma vez Valeu Obrigado E fui Agradeço mais uma vez